E bora pra mais um ensaio e história com o Dudu Fotos, hein? Essa é a Raquel. Ela foi diagnosticada com insuficiência renal crônica e fazia amodiálise. Passou por um transplante, por isso o motivo das cicatrizes. Que eu disse pra ela que não era motivo de vergonha e sim de orgulho. O melhor dessa história é que ela não se envergonha do seu corpo. E fotografando ela, eu pude perceber que ela realmente queria estar ali mesmo com todas as suas cicatrizes. E como eu sempre digo pra vocês, o mais importante pra mim é você se sentir bem pra fazer o ensaio. Fizemos também outra proposta de ensaio, já com vestido. E eu vou dizer pra vocês, o que mais me pegou nesse ensaio é a leveza com que ela leva a vida, mesmo depois de ter passado por tanta coisa. E em cada ensaio que eu faço, eu não só ensino, como eu também aprendo. E eu confesso que nesse ensaio eu aprendi muito mais do que ensinei. E eu quero sim um dia ser tão forte quanto a Raquel.